Oi gente, tudo bom? Vai começar o aula aberta aqui com o Renato Cacheta, estou esperando ele aparecer para chamá-lo aqui e aí vamos começar o papo aqui sobre materiais didáticos. Renato é colega no Cefete Minas, é doutor em linguística, a gente trabalha na mesma linha lá na pós-graduação, a linha 3, que é a linha de edição, olha a viagem aqui, é a linha de educação, né? Linguagem e tecnologia. Renato acabou de entrar, já vou chamá-lo, vamos lá, Renato. Renato, é só você. Um ok aí. E Renato está fazendo uma pesquisa exatamente sobre esse problemão. Pesquisa atual. Oi, Renato. Oi, pessoal. Oi, Ana. Tudo bem? Ó, tudo ok, Renato. Tá tranquilo? A conexão tá boa? Tá, tá ótimo. Estou esperando o pessoal entrar. Vou deixar o pessoal entrar mais um pouco aqui. Você teve reunião o dia inteiro, né, Renato? Deve estar pregado aí. A tarde toda. A reunião não acaba mais nesses tempos. É uma reunião com a Dampol hoje, já que estou coordenando a pós, né? Uma reunião com a Dampol e... Tenso, né? A reunião não foi tensa, mas os assuntos são tensos. Os assuntos são difíceis. É, coloca a gente numa situação de defesa o tempo inteiro. É. Teremos muito o que conversar nos próximos dias. É. O pessoal tá entrando, abanando a mãozinha aqui. Renato, a gente, você viu algumas, né? Várias aulas abertas, você tava aí assistindo. Então, a gente faz o mesmo esquema. Você vai ter aí, você fala livremente, você tem meia hora, o tempo que você precisar pra falar da sua pesquisa, do seu tema, né? Dos materiais didáticos. E o pessoal fica aqui. Você não enxerga, não, né? Você não aparece, não, né? Eles aqui falando. Aparece muito rapidamente. Então, eu prefiro deixar pra sua conta mesmo. Não preocupa com isso, né? Que eu vou anotando perguntas, comentários. Vou ficar anotando aqui. Tem hora que eu fico olhando pra baixo. Não é que eu não tô prestando atenção, não. É, sabe? É porque eu fico com o meu caderninho aqui, ó. Aí eu vou igual o aluno Caxias, né? Aí eu fico aqui vendo o que eles falam. Ei, Jane. Jane, nossa colega tá aqui. Liliane tá aqui. Eu vi subindo aqui agora. E aí eu anoto tudo, depois eu vou mediando, vou te fazendo as perguntas, juntando as perguntas que são parecidas, tá? Tá. Então, se você quiser, pode começar. Pode começar. Você pode se apresentar. Ah, eu já falei um pouquinho de você aqui na hora que eu entrei ao vivo. Mas pode ir. A palavra é sua. Tá. Obrigado, Ana. E obrigado, né? Eu quero ter topado essa seis horas de sexta. Não, mas quem tem que agradecer sou eu que você topou. Você ter topado a proposta. E eu acho que é uma chance muito grande que a gente tem de mostrar o que tá acontecendo. A minha intenção hoje é mostrar um pouco do que eu tô vendo, o que eu tô percebendo, as coisas que estão acontecendo, né? Relacionado ao ensino, a educação, sobretudo o ensino de língua, né? Já vou deixando claro aqui que eu tô falando do ensino de língua e com relação à questão dos materiais e recursos tecnológicos. Materiais didáticos e recursos tecnológicos. Materiais didáticos têm sido uma praia minha já há algum tempo, né? Na vida acadêmica. Na verdade, eu pesquiso sobre material didático, falo de material didático desde o meu mestrado, lá na década de 90, né? E de um tempo pra cá também tem sido um trabalho constante pesquisar sobre o que se fala desse material. Não o material em si, propriamente dito. Mas hoje eu vou trazer as duas coisas, tá? Eu preparei alguma coisa aqui que eu vou tentar trazer as duas coisas pra vocês. Então, o título que nós pensamos foi Materiais didáticos e recursos tecnológicos no ensino durante a pandemia, né? E eu queria começar, Ana, com um trechinho de um poema, sabe? De um autor popular, né? Joga em popular, que tá fazendo muito sucesso ultimamente, até porque foi pra mídia, né? Foi chamado pela Fátima Bernardes pra ir pro programa e tudo, que é o Braulio Bessa, um autor carense. E ele tem um poema que ele diz, ele começa assim, né? É um poema sobre o professor. E ele começa assim. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando uns giz na mão, o livre é seu escudo que lhe protege de tudo, de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. E eu acho que isso vai servir um pouco, que o mote dele ao longo de todo o poema é justamente esse. Tenho fé e acredito na força do professor. Então eu quero trazer um pouco dessa situação e falar um pouco da questão dos materiais didáticos. Mas antes, eu vou fazer uma mensagem aqui até o próprio aula aberta. Algumas aulas abertas que eu assisti nesse tempo de pandemia. E eu queria recuperar algumas coisas que foram ditas por algumas pessoas que vão servir para a gente pensar o que eu vou falar também. Eu vou lá na Vera Menezes, quando ela falou dos vários recursos, das várias ferramentas para ensinar que estão disponíveis. E ela traz uma proposta do Schneider, de coletar, relacionar, criar e doar os vários recursos disponíveis para fazer isso com o ensino remoto online. E ela ainda apresenta uma pergunta no final da apresentação dela, que foi que ferramentas vocês estão usando, professores? Então eu vou procurar trazer respostas para isso, porque eu fiz essa pergunta para alguns professores. O nosso colega, meu grande amigo Vicente, que falou de uma nova dinâmica de gerenciamento, que o professor gerencia as interações e o andamento da sala de aula, que é necessário para as aulas online, possíveis para as aulas presenciais, que é o que ele está testando agora. Que vai falar do papel do aluno, do papel do professor, o aluno como responsável, o professor como mediador, como observador. E aí eu vou julgar a pergunta, qual o papel dos materiais didáticos nessa história? A professora Roxane, lá da Unicamp, que falou dos problemas de conexão com essa questão das aulas online, os alunos reclamam muito das questões das conexões, da não aceitação por parte de alunos, que reclamam de saúde mental, de falta de preparação, de dificuldade de acesso. Mas ao mesmo tempo a Roxane fala que essa pandemia trouxe a possibilidade dos professores e alunos começaram a lidar, pelo menos a marra, com a questão do letramento digital. E ela fala um pouquinho do que está acontecendo em São Paulo para a gente, de TV, de internet, as crianças e tal. E aí eu trago a questão de como é que estão as coisas, como é que essas coisas todas estão nos dizeres dos professores, no discurso dos professores. E o que está acontecendo em Minas? Eu vou tentar trazer um pouco do que está acontecendo na rede pública em Minas. O nosso colega Rodrigo também, que falou das novas visões necessárias, dos diferentes dizeres, das diferentes lógicas de tempo escolar, do próprio esparto escolar, das interações entre o professor e o aluno. E aí eu vou julgar a pergunta. E a relação com o que se aprende com o conteúdo? E a relação com como se ensina? E, por fim, eu vou tentar recuperar um pouco do que a Ione falou, acho que no início dessa semana, né? É, semana passada, eu acho. Sobre o mundo muda, as coisas mudam, a pandemia mudou muito, muito mais ainda, e a avaliação precisa mudar, ela vai recuperar essa ideia de uma avaliação diagnóstica e mais emancipatória nesses momentos. E o que eu vou tentar trazer era o que as mudanças estão provocando neste momento. Então, nós vivemos um momento de pandemia que vai trazer uma crise mundial, né? As pessoas estão em isolamento, mas em isolamento elas estão refletindo, elas estão pensando o que vai acontecer, o que estão fazendo. E isso é uma história que gerou, esse é um pensamento que gerou a publicação de um livro, que é o livro Quarentena, Reflexões sobre a Pandemia e Depois, do Tostes e Melo Filho. E várias pessoas têm textos ali, inclusive políticos, empresários, e aí com várias intenções, não podemos esquecer. E Boaventura Souza Santos também tem um texto nesse livro, tem escrito sobre essa coisa, que ele fala que a pandemia trouxe mudanças drásticas, as alternativas estão entrando na casa da gente frequentemente, assim, tem que pedir licença, a gente está tendo que pensar, o que gera um sentimento de insegurança muito grande. A gente está passando por uma situação onde a insegurança é muito forte. E eu peguei também uma revista Augustus, uma revista acadêmica, que saiu agora em 2020, justamente sobre o tema educação escolar, o tema da pandemia. E um dos artigos da professora Sandra Helena Monteiro, lá da Juiz de Fora, fala de reinventar a educação escolar no Brasil em tempos da Covid-19. Ela vai mostrar, por exemplo, os documentos que saíram, como que eles são fracos, essa já é a minha percepção, como é que esses documentos que vieram do Ministério, do Conselho de Educação, como é que eles são fracos. Então, fica aquele, no meu entender, ficou aquele jogo de empurra. O MEC, Instituto e Conselho de Educação, propõe um atendimento educacional, mas isso fica a cargo dos sistemas de ensino, e aí fica um jogo, quem que vai fazer isso, na verdade, agora. Então, o que eu quero fazer aqui hoje é apresentar algumas reflexões sobre o uso de materiais didáticos nesse contexto. Materiais didáticos e recursos tecnológicos. não só pensando, o que meus colegas também lá fizeram, pensando, a partir das suas pesquisas, possibilidades, mas eu quero trazer agora a voz desse professor, o que está acontecendo atualmente. Mas também quero trazer uma outra situação que ainda não deu para procurar o professor, eu não sei se vai ser possível, que é mais difícil, mas é a situação do que está acontecendo com a proposta de ensino que chama Regime de Estudo Não Presencial da Secretaria de Estado de Educação, que agora, recentemente, recebeu milhões de críticas na imprensa. Então, isso me instigou a ir procurar. Então, são duas pesquisas, na verdade, que estão em andamento, não tem nada ainda fechado em termos de conclusões, são reflexões que eu vou apresentar. E, com relação à pesquisa com os professores, eu vou analisar o discurso desses professores para ver o que eles estão falando e como é que eles estão avaliando toda essa situação e a questão dos materiais didáticos. E por que falar disso neste momento? Tudo que diz respeito à educação é bem-vindo nessa hora, porque nós temos visto uma ausência de discussões substanciais sobre a questão do ensino. Sabe-se muito bem que, de repente, instituiu-se o ensino online e, se a gente observar na mídia, o que menos se fala é justamente sobre as questões educacionais. Fala-se dos impactos na economia, dos impactos na saúde, dos problemas que a saúde está enfrentando, que não são poucos. mas, quando se fala em isolamento, em risco de contaminação, se fala em tudo menos em escola. Então, assim, já saíram vários gráficos, vários lugares onde o risco de contaminação, qual seria o grau de contaminação em cada um desses lugares, e escola não aparece. não se fala em possibilidades de retorno e como que se retorna, o que o professor está fazendo, como deveria estar fazendo, o que pode fazer, enfim. E, de repente, a gente se depara também com a questão da rede pública, a escola particular saiu na frente com essa questão, até por causa de uma situação econômica, que eles estavam sendo questionados com relação às mensalidades, eles tinham que justificar o recebimento de mensalidades, e a rede pública demora, mas a rede pública começa a soltar aqui em Minas um programa de um regime de estudo que vai aliar material impresso, vou chamar de impresso porque ele pode ser impresso, ele tem a lógica do impresso, a conexão escola e programa de um aplicativo para professores tirarem dúvidas dos alunos, e o programa TV se liga na educação. Então, eu vou falar um pouco disso também. Então, eu tenho essas duas pesquisas, a primeira pesquisa que eu vou focar foi uma pesquisa que a gente começou, eu e uma orientanda, a gente estava conversando, uma sessão de orientação via Skype, e surgiu a ideia, e ela topou também, da gente fazer junto e escrever sobre isso, que é a Eliane Missaja, que foi nosso instituto também, foi nossa professora lá no Deltex, no Cefete. Essa pesquisa, a gente fez um questionário online via Google Form, perguntando para os professores sobre os recursos tecnológicos, como é que eles avaliavam os recursos tecnológicos, estavam sendo usados nessa época. A gente perguntou sobre os materiais de dar que estavam sendo usados, as dificuldades, as facilidades, como é que foi a escolha, como é que eles avaliavam essa escolha e tal. Então, essa pesquisa traz muita coisa, eu não vou trazer ela toda, eu vou trazer uma parte dela, um recorte dela hoje. E o que me encantou a gente fazer a pesquisa foi a rápida aceitação que ela teve. a gente coletou dados entre os dias 20 e 30 de abril. E, assim, tão logo a gente conseguiu disparar o questionário e a gente usou vários grupos que a gente conhece, pessoas que a gente conhece, o nosso foco era como professor de línguas, né? Muitos respondiam, e a gente teve uma preocupação de não perguntar nem nome, nem que escola que a pessoa estava, justamente por questões éticas, para evitar qualquer problema, né? Visto que a gente sabe que tem um medo aí de perda de emprego, né? Tem uma série de fantasmas rondando a gente nessa hora, né? E aí, perguntamos justamente sobre de onde que elas vinham, de qual o contexto, né? E o mais interessante é que depois algumas até respondiam para a gente, ou então no próprio questionário falavam assim, desabafei. Ufa, foi o momento de eu falar o que eu queria falar, né? Bom, eu não vou entrar em questões teóricas aqui agora, mas só para citar, né? O que a gente está usando, a ideia de uma linguística aplicada próxima do que se pensa uma linguística aplicada do século XXI e da contemporânea, mas a linguística sistêmica funcional que me ajuda na análise cursiva, né? E as ideias sobre materiais didáticos, que é algo difícil de se definir, né? Então, nenhuma definição que a gente tem vai abarcar todos os aspectos que estão envolvidos na questão do material didático. Uma pensa mais pelo lado da produção, outra pensa mais pelo lado do uso, outra pensa mais daquilo que tem no material didático, o que não tem no material didático, o papel que ele presta na hora de ensinar ou na hora de aprender. Enfim, a gente nunca vai conseguir uma definição que abarque todos os aspectos, né? mas eu tenho uma preferência por uma do Tomlinson, do Brian Tomlinson, que diz que é aquilo que é usado para promover aprendizagem desde que tenha ali algo que apresentar ou informa sobre algo a ser aprendido. Então, ele fica um pouco no meio termo, não é só aquilo que foi feito para ensinar, pode ser qualquer coisa que você usa para ensinar, mas ali tem que ter alguma coisa que vai se ensinar, né? O que vai ser ensinado, como vai ser ensinado, o que informa do que vai ser aprendido ou ensinado está ali, né? Então, simplesmente falar que o giz é o material didático, que o pincel é o material didático, ele não foi feito só para isso, né? Ele não tem em si também algo que vai ser ensinado, ele vai ser um instrumento, vai ser um recurso tecnológico do professor. Bom, a gente teve professores do ensino fundamental 1, 2, ensino médio, interessante, tanto de português como de língua estrangeira, né? Esse grande grupo de educação básica perfaz um total de 37,7% dos respondentes, 130 respondentes, nós tivemos 130 pessoas. Chegou no ponto que eu fechei, falei assim, a gente não dá conta mais de analisar discurso, né? O ensino superior perfaz um total de 20%, as escolas de idiomas 23,8%, e 18,5% ficaram nos outros, se marcaram como outros. Quando a gente pede, esse outro é porque eles queriam falar que eles são tanto de um quanto de outro, então a gente vai ter que revisar um pouco esse outro aí para ver onde que ele se encaixa, esses números podem mudar. E ainda tem a questão de outros contextos, por exemplo, escola particular, escola, aula particular, né? As pessoas mantiveram as aulas particulares ainda nesse sistema. A grande maioria, 56,2% de escolas particulares, 33,8% de escola purta, o que para mim é uma surpresa, eu esperava menos, número menor, lá naquela época em abril, e outros vão dar em torno de 10%, que aí esses outros vão, os cursos particulares de preparação, pessoas que se dizem escolas que são de caráter filantrópico, enfim, né? Bom, vamos lá então, o que que eles disseram? Uma das perguntas era quais recursos tecnológicos estão sendo usados para promover o ensino? E aí, os recursos tecnológicos mencionados, os mais mencionados, eu vou falar aqui na ordem do mais para o menor, né? Nota crescente, primeiro vem o Zoom, né? Uma ferramenta do Zoom de mais ou menos 39 pessoas, 39 ocorrências, o Google Meet ou o Google Handout, que é mais ou menos a mesma coisa, o Google Classroom, em seguida, o WhatsApp, Moodle, Skype, Teams Work, e aí com menores índices vem e-mail, YouTube, plataforma plural, o site ou a plataforma da própria escola, o Instagram, o Facebook, e o WebEx, né? Bom, o que a gente observa disso? São os recursos para a interação síncrona, né? Para acontecer a interação síncrona, como o Zoom, o Google Meet, o Skype, né? Ou a síncrona, como as redes sociais tipo Facebook, o Instagram, o próprio YouTube, que você posta o vídeo no YouTube, né? O próprio e-mail, e são materiais, e são recursos também para disponibilizar materiais didáticos. E aí entrava o Google Classroom, os sites, os e-mails, o WhatsApp, pelo menos foi o que eles falavam. Há uma... Como é que eu vou falar? Uma mescla dessas pessoas. Ninguém usa só um, né? Ninguém estava usando só um. Então, existia uma mescla aqui, né? Um para a interação, outro para disponibilizar material e tal. E de onde que vem esse uso, né? Esse uso veio muito de parceria das instituições com as empresas. Então, às vezes, a escola, por exemplo, já tinha uma parceria com o Google, né? Ou já tinha comprado aquela ferramenta para algumas situações da própria instituição, né? Ou para as reuniões, ou porque já tem feito uso de educação à distância com essas ferramentas, e acabaram expandindo isso, né? Bom, qual que é a avaliação que os professores fazem disso de maneira geral? Né? Existem exemplos tanto de avaliação positiva quanto de avaliação negativa. Então, assim, os dados estão mostrando uma certa relativização da situação, sabe? Se eu fosse mostrar uma resposta síntese disso, né? Eu lendo os dados, a gente está chegando a isso, sempre aparece uma resposta que daria conta, né? De exemplificar o que a grande maioria diz. Então, seria, a plataforma é boa, a conexão aqui é ruim. Ou seja, isso vai bater lá com o que a Roxane falou, né? Naquela aula aberta. Então, o grande problema enfrentado, muitas vezes, é a questão da conexão com relação ao recurso tecnológico. Né? Aprender, as pessoas aprendem, tem resistência, tem dificuldades no início, né? Mas, tanto alunos quanto professores acabam passando por isso. E foi interessante que a gente colheu essas informações em abril quando a coisa estava no auge, né? Assim, estava pululando naquela hora, né? Tanto quando algumas tinham acabado de começar há menos de um mês, talvez estavam começando, né? Ou mês, e outras estavam iniciando mesmo, né? a situação. Então, tem também aquele sentimento muito de, eu vou falar disso depois, mas de insegurança, né? Uma ansiedade muito grande. Eu vou falar isso daqui a pouco. Bom, saindo os recursos tecnológicos, depois nós perguntamos, então, sobre os materiais didáticos, né? E aí, que materiais didáticos estão usando nas aulas para promover o ensino remoto? E aí, eu usei da sistema funcional, de uma proposta de análise cursiva, o sistema de ideação, principalmente quando ele fala de relações taxonômicas, que, a grosso modo, seria a partir de como que o vocabulário, como o léxico, é apresentado no texto, né? No discurso, você tem uma noção, uma fotografia do que está sendo dito, ali de sobre o que que está sendo dito, né? Do conteúdo. E aí, nas 130 respostas, eu tenho uma resposta síntese, que se eu falar agora, eu vou acabar falando, mas assim, só para deixar mais rápido, né? Para a apresentação, para a gente não gastar muito tempo, mas a resposta síntese seria, uma pessoa falou assim, o material já usado em sala de aula, né? Então, fazendo uma observação das repetições que acontecem, dos sinônimos que aparecem nos dados, nas 130 respostas da pergunta, e aí é uma coisa fácil de fazer, porque você vai, você pega essas perguntas, põe no próprio Word, você joga o Ctrl L ali, depois que você lê, você vê as palavras que parecem mais recorrentes, você joga um Ctrl L, você consegue contar facilmente, né? Ver as palavras que vão se repetindo, né? Que ele vai procurar as recorrências ali. E aí a gente vê, por exemplo, a palavra livro apareceu 63 vezes nos dados. A palavra livro didático aparece 17. Mas o mais interessante, e aí eu coloquei tudo num bolo de livros, né? Com 80 ocorrências. Por quê? É porque alguns termos levam a entender implicitamente que o livro mencionado é o livro didático. e aí no procurar a palavra não aparecia o didático, né? Então explicitamente o didático apareceu 17 vezes. Mas você tem o livro da editora fulana, PNLD, os materiais preparados pelos professores de acordo com o livro, o mesmo livro de referência nas aulas presenciais. Então você infere aí a importância desse livro didático nesse contexto, né? Então ele passa, ele continua sendo usado. Então, a gente tem aí qual que é a questão do livro? 80 casos aí, uma recorrência de 80 aparições nos dados. Quando você, depois o outro grupo que a gente tem, é um grupo que no total deu 61 ocorrências, que é justamente textos, que eu chamei primeiro de textos, né? Que tem 18 ocorrências da palavra textos, tem 4 ocorrências da palavra impresso, a palavra artigos apareceu 14 vezes, PDF apareceu 10, e aí eu coloquei PDF aqui porque a lógica desse PDF é o texto que seria impresso, né? Transformado em PDF para você compartilhar. E aqui apareceu também apostila com 14 e caderno de idade como ocorrência. Então, a gente vê também nesse grupo, né? Palavras como artigos de jornais, que são textos, artigos acadêmicos, no caso da graduação e da pós, folhas escritas, canções, disponibilizadas na web, caderno de idade que eu já tenho elaborado, enfim. e depois disso aparecem um grupo, num grupo aparecem atividades e exercícios. 15 ocorrências da palavra atividades, 7 ocorrências da palavra exercício, dando um total de 22, e aí tem, assim, né? As coisas mais diferentes, atividades no WhatsApp, atividades complementares, material, exercícios impressos, atividades que são enviadas previamente para os alunos, disponibilizadas online, a gente tem essas ocorrências. Bom, depois, com 19 ocorrências, vão aparecer PowerPoint e Slides, né? Aí a coisa começa a mudar um pouquinho nos dados, né? Então, o PPT Interativo é uma palavra que aparece. Depois, vem vídeos, filmes e documentários, colocado tudo num grupo só, num total de 16 ocorrências, e aí vem vídeos de YouTube, disponíveis na internet, a videoaula, é o que menos aparece. Sites aparecem em 10 ocorrências, e aí é uma coisa até se pensar, se esse site também não está tendo o mesmo caráter do material impresso, muitas vezes. Porque eles colocam especializados para leitura, material online que está no site do ensino de língua inglesa, que no fundo a gente vai olhar como se fosse exercício escrito, atividade escrita, alguma coisa desse tipo. Jogos e games, a palavra jogo e a palavra games apareceram no total de sete vezes, com aplicativos, e podcasts apareceram três vezes. Então, esse é o grande panorama. Bom, o que fica disso? O livro, ou o livro de idade, tem um papel fundamental e organizador desse ensino, ainda, nesse fato de pedagógico. O material impresso, ou semelhante ao impresso, se a gente pensar que o PDF é muito semelhante ao impresso, aquilo que está disponível na internet, ele tradicionalmente faz parte da nossa educação, de maneira geral, o nosso ensino, ele está, nossa cultura escolar está regida pela cultura do impresso. Aqueles materiais poderiam ser chamados, considerados materiais didáticos, próprios do meio digital, eles pouco aparecem, são os menos exatos. Aquilo que, se eu pensar, quando eu aprendi inglês há quase 40 anos atrás, e como você pode aprender inglês hoje, a disponibilidade de vídeo que tem na internet, a disponibilidade de jogos, gravar alguma coisa, ouvir uma gravação, isso para a gente era uma coisa assim, eu sou do tempo que estudei inglês com livros, giz e professor, só dessas três coisas. Então, o que os dados levam a crer é que essas atividades escolares remotas consideram mais o letramento linguístico e não o letramento digital. Estou pensando no letramento não no sentido de lidar com a ferramenta, mas lidar com aquilo que a ferramenta te proporciona. Então, as formas de trabalho da escola presencial prevalecem, é o que está prevalecendo pelos dados. Então, é difícil lidar com uma situação de distanciamento, eu reconheço isso, e não se consegue desprender disso em pouco tempo. Eu não quero aqui criticar quem está fazendo o que está fazendo. Gente, o Renato travou aqui para mim conexão. vamos esperar. Estamos aqui em uma demonstração, em uma meta demonstração de como são, como podem ser as nossas tecnologias. Renato, espera aí, quase que ele volta. Andréia, de nada. O aula aberta está às ordens. Aberto mesmo. Travou o Renato aqui, gente? Eu acho que vocês estão me vendo aqui. Renato, deu uma travada. o meu ou o seu? Como é que é? Acho que foi você. Eu fiquei aqui normal, eu acho. É porque para mim você estava congelada. É. Volta, você só fala aí. Espera aí, deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Travou para eles também. É. Eu estava anotando uma coisa de alguém aqui. Volta aí uns dois minutos. Eu estava falando do papel fundamental ainda do livro impresso, do material impresso. Isso, isso. Que a nossa cultura escolar está dentro da cultura do impresso. Está muito ligada à cultura do impresso. Né? Que as atividades escolares remotas consideram ainda o letramento linguístico e não digital. Pensando que o letramento digital não é simplesmente apertar o botão ou mexer com o recurso. Mas usar aquilo que o recurso traz. que é aquilo que ele proporciona. E reconheço que é difícil lidar com a situação do distanciamento. Acho que foi aí que parou. E que a gente não consegue se prender em pouco tempo dos fazeres pedagógicos comuns de uma cultura escolar que tem décadas, tem anos, tem séculos. Então, esse ensino remoto que tem sido praticado da maneira como os professores relatam e pelas suas próprias angústias, pelas suas próprias avaliações, aí eu vou entrar um pouquinho agora na avaliação, ele é muito a extensão do que se inicia com o ambiente presencial. Ele é uma extensão do que está acontecendo no presencial. A gente tem essa opção. Quando a gente vê as avaliações que os professores fazem disso, ou dos recursos, falam das suas dificuldades, suas facilidades, considerando dentro da análise exclusiva o sistema de avaliatividade, como é que se expressa a avaliação no discurso, e aqui eu vou ser rápido porque não dá para a gente ficar dando muito exemplo sem mostrar, dentro das atitudes, e o sistema ele considera três grandes atitudes, três tipos de atitude, o julgamento, apreciações e afetos. Julgamentos tem a ver mais com a situação de estima e sanção social. Então, tem mais julgamento negativo que positivo. Um julgamento negativo importante que aparece é justamente sobre a forma como a coisa aconteceu, a decisão sobre que ferramenta usar e como de usar ou não usar o ensino remoto. principalmente o caráter impositivo das decisões. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que dizem assim, olha, foi imposto, foi coisa da capa que era necessária. Então, as pessoas já estavam pensando. E, talvez, hoje a gente tenha uma perspectiva disso. Instituições que não fizeram estão pensando agora em como fazer. O julgamento negativo em termos de capacidade é do próprio professor. Ele faz da sua incapacidade, da sua inexperiência com o meio, com o uso da ferramenta e com promover o ensino num meio muito diferente do que se pratica na sala de aula presencial. Mas, tem uns também que vão falar que para eles foi fácil, foi tranquilo, porque eles já tinham tido experiência com aquilo, que eles têm mais capacidade de adaptação. Preciações negativas também aparecem, principalmente em termos de complexidade. que vão revelar a dificuldade de se adaptar e acham difícil preparar material, acham difícil fazer material para ir, é difícil familiarizar com a ferramenta. De reação, quer dizer, isso é cansativo, é excessivo, preparar material gasta tempo, dá trabalho. E a questão do valor é a questão que o material nem sempre é adequado para esse meio. Então, quer dizer, isso bate com os dados lá de cima que eu falei antes de que o ensino é... O recurso tecnológico está sendo usado para interação, mas o material é o mesmo da sala de aula presencial. Bom, e os afetos? Um descontentamento, um medo, frustração, insatisfação, falta de confiança, porque eles falam assim, eu não sei se o aluno está aprendendo, eu não sei se eu ia dar conta, eu fiquei frustrado, eu não estou muito satisfeito, porque eu não sei se eu estou dando conta de fazer. Então, esse é um grande esboço dessa pesquisa, claro que tem mais dados nessa pesquisa lá, mas eu retringi a essa questão. Sobre o regime de estudo não presencial da Secretaria de Educação, já não deu para conversar com professores. A gente não tem contato com esses professores, são muitos, mas dá para ver o material. e isso foi uma curiosidade que começou a me empinicar, porque a mídia começou a criticar muito esse material. A gente viu muita coisa na imprensa e aí esse estudo orientado, esse regime de estudo não presencial da Secretaria envolve três grandes coisas. O plano de estudo tutorado, que eles chamam de PET, que são cadernos de atividades que são mandados via WhatsApp ou disponibilizados na rede. Eu os acessei disponibilizados na internet. que são em PDF, então podem ter impressos também, os meninos podem pegar nas escolas. E chama de plano de estudo tutorado. E eu fiquei pensando no aluno torturado. O aplicativo Conexão Escola, porque aí eu não tenho acesso a esse aplicativo, é para os professores que vão abrir turma, fechar turma. Eu só vi o tutorial mesmo. Então, é um chat com os alunos. e o programa de TV se liga na educação, que é disponibilizado na Rede Minas. E aí, eu me focalizei na nossa área, fiquei no ensino de língua. Confesso que esse é um estudo que eu estou fazendo ainda, está pouco andado ainda, porque eu comecei essa semana a olhar esses dados. Então, vou começar com os planos de estudo, que eu acho que é um material mesmo, material do PDF. E esse é um material didático para ensino à distância. E aí, numa das coisas lá, está escrito assim, que ele prevê as fontes variadas disponíveis em casa. O aluno usa as variadas fontes disponíveis em casa. E aí, fica as perguntas, já que a gente está falando de reflexões, que fontes? Elas existem? Em tempo cada vez mais digital, se o aluno tem acesso, enciclopédia, dicionário, estão todos online ultimamente. Prever o auxílio dos pais e responsáveis. Eles são preparados para isso? Eles sabem lidar com isso? É uma pergunta que fica. É um plano dividido em semanas, meses, aulas, tem lá, assim, a lógica do estudo e a lógica do estudo presencial. Tem escrito assim, língua portuguesa, primeira semana, número de aulas, cinco aulas por semana. Na verdade, às vezes, é uma atividade, duas atividades, muito menos do que cinco aulas de 50 minutos. Mas corresponderia na prática a isso. Mas é uma lógica que está escrito lá que não se faz, não se concretiza. O livro, então, ele traz o livro didático como material importante, também ele fala que é importante que o aluno consulte o livro didático e talvez porque ele seja a única fonte real de consulta que esses alunos podem ter, muitas vezes. e aí ficam os questionamentos, todos receberam esse livro? São os livros do PND? Todo professor adotou um livro didático? Tem professor que não adota. Tem escola em que o livro não chegou. E que relações que eles vão estabelecer entre o que está no plano com o livro didático e não faz referência. até porque o plano seria uma coisa igual para todo mundo. E o livro didático é que cada professor escolheu o seu, cada escola escolheu o seu. E alguns problemas que eu andei olhando em algumas atividades tanto de português quanto de inglês. Depois eu posso, na hora da conversa, posso até dar alguns exemplos. Conceitos errados, alguns conceitos errados, por exemplo, conceito de multimodalidade, eu vi um meio grave. Não o conceito, mas a aplicação do conceito. Uma quantidade diferente do que eles chamam de semana, de uma semana para outra. De uma coisa muito longa, outra coisa muito curta. Uma incoerência interna nas atividades. Por exemplo, se pergunta, eu vi uma atividade em inglês que fala assim, complete as frases de acordo com a figura. Quando você olha a atividade, não é para completar a frase, ela é para o aluno fazer conexão A com 1, B com 2, para fazer relação. Não há uma sequência lógica de gradação de atividades. Uma sequência lógica de conteúdo, uma sequência lógica de dificuldade, de grau de dificuldade. São muito desconexas, tanto as atividades quanto os conteúdos. Uma hora está falando de vírgula em português, outra hora passa para outro assunto, para leitura de texto, não se faz relação com a vírgula, enfim. Pouco ou nenhuma explicação do detalhamento do conteúdo. São atividades. Pouco se explica do conteúdo em si, do que está sendo detalhado. Então, não tem uma orientação específica. E aí, eu fui acessar na internet os programas Se Liga na Educação. Quem não viu ainda, tiver curiosidade, vá lá. Bom, o professor fica estático, nada atrativo, parado, com uma televisão atrás. Nessa televisão, é projetado um PowerPoint, está pendurado atrás dele. é novamente uma representação da sala de aula convencional, onde essa televisão representa o quadro que fica atrás do professor. São falas longas, de 20 minutos, e fica só naquela palestra do professor, mostrando algumas coisas. Às vezes, ele pega duas semanas de uma aula só de 20 minutos. isso se eu pensar a conexão entre o PET com as aulas. E, especificamente, no caso do inglês, eu queria chamar a atenção, é uma volta ao método gramático da tradução, mas, nesse caso, a tradução é feita pelo próprio professor. Ele lê inglês, ele fala inglês e ele traduz para o aluno do mesmo jeito. Quer dizer, é uma desconexão grande do que a gente tem visto de propostas de ensino mais atuais. Esse material também foi feito de uma hora para a outra. Esse professor foi julgado ali para fazer isso. Ele não foi preparado para ser apresentador de TV. Ele foi preparado para dar aula. A gente vê todo um desconcerro das pessoas. Bom, e aí, as perguntas que eu fiz lá no início, que ferramentas de interação estão acontecendo, que foi a pergunta que surgiu com a Vera. As ferramentas síncronas, a síncrona, como eu disse, os materiais tradicionais impressos com pouco uso das ferramentas online existentes. O papel dos materiais didáticos, dos recursos, que foi o que eu provoquei com a fala do Vicente. O papel dele é manter uma aula com dinâmica semelhante ao presencial. Manter uma cultura já arraigada na sociedade. Como é que estão as coisas no dizer dos professores? Muita angústia, muito medo, julgamento, mas ao mesmo tempo uma autoconsciência do seu preparo e da sua necessidade de preparação para o novo. O que está acontecendo em Minas? Uma tentativa de prover conteúdo e material com recursos diversos, mas reproduzindo o tradicional ensino presencial. não há uma efetiva preparação adequada nem dos professores, não houve, a gente percebe isso, e nem dos materiais que estão disponibilizados. Como é que está a relação entre o que se aprende e com o que se ensina? Eu vejo que está acontecendo uma construção dos próprios sujeitos envolvidos. Eu acho que tem um papel importante do material de idade que não se constrói presencialmente. Seja com tecnologias digitais, com tecnologia do impresso, é preciso estar claro o que se pretende ensinar. E eu vejo um problema muito sério que é uma massificação desse ensino, como se todo mundo tivesse a mesma coisa, quando a gente sabe que cada situação de sala de aula é uma situação diferente. eu posso ter dez sextos anos, mas cada turno é diferente da outra. E o que as mudanças estão provocando, que foi a pergunta que comecei a fazer a partir da Ione. Mudanças drásticas mesmo, como o Sousa Santos diz, mas drásticas no sentido de indo ruim para o pior, para a gente não tomar cuidado. Há um choque aí, e como todo choque as coisas estremecem, está sendo muito difícil para os professores, como também deve estar sendo difícil para os alunos. para terminar, eu queria dizer, eu já falei muito dessa dificuldade de quebrar essa cultura educacional vigente há tanto tempo, que está arrancando, e eu acho que essa pandemia coloca às claras as fragilidades da sociedade como um todo, das injustiças sociais, e principalmente educacionais também. Estou falando principalmente porque a gente está lidando com isso, e nós que somos da área de educação, precisamos pensar nisso. não só da situação de formação nossa, que não é igual para todo mundo, mas também das gestões que desvalorizam e têm desvalorizado o trabalho do professor, o trabalho com a educação, de modo geral, tem desvalorizado as pesquisas, esse era o momento que a gente mais precisava de todas as pesquisas que têm sido feitas, como essas pessoas que a gente escutou no aula aberta esse tempo, era a hora desses gestores chamarem essas pessoas o que vocês podem nos ajudar, e a gente vê uma total desvalorização e desvalorização da formação docente. Não se forma o professor para isso. A gente tem professores dando aula há 40 anos do mesmo jeito, de repente tiveram que passar para esse ensino remoto, sem terem sido formados por eles, para isso. Não quero, como eu disse, não quero aqui criticar os professores, eu acho que eles estão tentando construir o ensino. Ao construir seu ensino, eles constroem também os discursos sobre esse ensino e a gente vê na prática o que está acontecendo. É uma situação de mudança, uma situação de opressão. de professores muito atarefados, sem oportunidade de discutir seus papéis, inclusive, o que os faz muitas vezes usar recursos tecnológicos, materiais didáticos, da maneira como estão usando. E é para esses professores que eu vou terminar dando um recado do mesmo poema do Braulio Bessa. Um pedacinho do mesmo poema que ele fala assim, porém não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Então agora, Ana, eu deixo aberto para a gente conversar. Ótimo, obrigada. Não, aí eu vou dar uns avisos aqui. Obrigada, viu, Renato? Vou dar uns avisos que tem a ver com isso. Espera aí, deixa eu só anotar uma coisa de alguém aqui. Gente, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente aqui. Quando dá uma hora, cai a transmissão. A gente volta, tá? Então, acho que quem assiste direto está até acostumado. A gente para, eu salvo a live, ela vai ficar salva 24 horas na IGTV aqui, no Ana Digital. Enquanto isso, a Alicia, que é a nossa estagiária do Aula Aberta, ela salva e põe no YouTube, tá? Então vocês vão ver que o YouTube tem todas as lives. a gente quer até convidar vocês só ir no YouTube Aula Aberta, se inscrever lá, porque facilita para a gente, vocês vão receber sempre que a gente postar alguma aula aberta lá e fica como um acervo também. Renato começou a fala dele citando várias outras aulas abertas. Quem não assistiu, Renato citou o professor Vicente, professora Roxane Rojo, professor Rodrigo, todos estão lá, tá? Então se alguém quiser entender melhor o que o Renato está falando, ir lá assistir as outras, está tudo documentado, um acervo completo, tem uma equipe de estagiários maravilhosa lá do Cefete trabalhando nisso. Então nós vamos cair e vamos voltar. Vou começar aqui, Renato, o pessoal falou um monte aqui, enquanto você falava os resultados da sua pesquisa. Queria registrar, não sei se ainda estão aqui, mas várias pessoas deram um sinalzinho aí para a gente. Então assim, Carla Coscarelli estava aqui, foi a primeira aula aberta da pandemia e nós vamos voltar com a Carla daqui a alguns dias, porque só a aula aberta dela não ficou gravada. Aí dessa vez nós vamos gravar, né? Promessa, mas o da Carla vai ser um reload. Tem que virar youtuber. É, tem que virar youtuber. Tem que virar. E assim, a dela vai ficar, agora vai ser um reload, assim, né? Porque ela veio bem no comecinho da pandemia, e agora ela vai ter outra experiência para falar sobre esse assunto. O Alexandre Júnior veio aqui cutucar a gente, falou, ei, chefes! Ele veio aqui brincar com a gente, vários colegas nossos estiveram por aqui, ou estão aí, Vicente, Olga, Rodrigo. Rodrigo ficou muito feliz quando você citou ele, Renato. Falou aqui, ai, que maravilha, o Renato falar do meu trabalho. professor Vera Menezes foi citado várias vezes também. Vários alunos nossos, não vou conseguir falar todos, gente, mas Magno, Morgana, Aquiles, Deise, Catarina Repolês, Poliana Vecchio, estava por aí. Professor Carlos da Andréia, da UFMG, deu uma passada aqui também. Professor Ribamar, Júnior, federal do Piauí, que teve no aula aberta. Ricardo Quaresma, nosso colega, nosso aluno, parceiro, professora Constância Lima Duarte, nossa aluna, Luciana Freitas, um montão de gente bacana e gente de várias partes do país, viu, Renato? Você viu que eu te falei ontem no WhatsApp, né? A responsa, a responsa. É. Porque foi muito, até quero agradecer, porque foi muito compartilhamento, né? Foi. E tem gente de norte a sul do Brasil aqui assistindo, já vi gente do sul, do nordeste, do norte, aqui, Estadual do Norte, Fluminense, está aqui. Professora Giane, está aqui desde o começo, na hora que ela entrou, eu falei aqui. Renato, vou falar por pessoa aqui, a Valdiene, está participando bastante, está aqui, comentou várias vezes e participa várias vezes em outras aulas abertas, ela comenta o seguinte, que a maioria dos alunos, a Valdiene tem uma experiência com a rede pública. E ela fala que a maioria dos alunos tem celular, mas eles acham muito difícil estudar pelo celular. Então, eles acabam desistindo e começam a imprimir as coisas, que geram custo para a família. Né? Então, eles estão, na verdade, pegando aqui, transformando em papel. e o Magno, em seguida, concorda com ela. O Rodrigo, o professor Rodrigo, nosso colega, e depois a Andréia Santos, e depois a Catarina, comentário em cima do comentário dele, achou muito interessante a questão do livro didático agora, do jeito que você pôs aí, Renato, porque normalmente o livro didático é alvo de crítica. Né? Normalmente, comenta aí para nós. É, na verdade, você quer que comenta as duas coisas? São coisas diferentes. Pode, pode comentar as duas. Gente, se cair, a gente volta, hein? É só voltar para o... Pode ir, Renato. É o mesmo esquema, né? É o mesmo esquema. É. Tá. A questão do celular, né? Realmente, é desconfortável você ler, por exemplo, com o problema de vista que eu tenho, então, é terrível, ficar lendo muito tempo no celular. Né? Agora, aquele material que está lá para o aluno de 15, 16 anos, depende muito da idade do aluno também, ele baixa aquilo no celular e ele faz aquela atividade que tem que ser feita até no caderno. Ele escreve no caderno. Né? Essa é a lógica, pode ser essa. Ele não tem necessariamente que imprimir esse material. Né? Se ele pode fazer no celular. Agora, tem a questão do conforto. Né? Não estou falando do conforto no sentido chique, não. É desconfortável, muitas vezes, ler no celular. Né? Depende muito do tamanho do celular, depende da qualidade da imagem do celular. Né? Tem, dependendo da conexão, dependendo das coisas, pode ficar desfocado. Às vezes, tem textos muito longos, né? E a conexão, e as conexões também do celular, nem sempre são das melhores. Então, às vezes, tem um link num vídeo, ou tem um link, porque tem, né? Um link de um listening, por exemplo, em inglês, ou de um pedaço em português, de uma peça teatral, alguma coisa assim, acontece. Então, às vezes, essa conexão pode ficar prejudicada. Né? A gente, né? Aqui, agora, com toda a parada que a gente tem, eu tô aqui dentro do meu escritório, com internet ligada, com computador ligado, com esse aqui ligado, caiu, né? A gente vê que cai, né? A gente tá no meio de uma reunião, às vezes, a coisa cai. E nacionalmente, muitas vezes, né? Então, isso vai acontecer. Agora, ao mesmo tempo, Ana, eu queria falar uma coisa que vai um pouco além disso, mas eu tenho sentido, eu tenho percebido algumas vezes, uma certa resistência dos alunos com esse ensino remoto. Sabe? Muita, né? Assim, eu não tive problema, se eu falar assim, na minha casa você tá tendo problema? Não, na minha casa eu não tive problema com meus filhos, com a questão da escola. Né? Muito pelo contrário, eu peguei uma situação que eu vi, eu escutei um deles comentando, um amigo no computador falando, olha, pelo menos a escola agora tá um negócio mais organizado. Entendeu? Então, assim, sentiram um pé, né? Na situação. Logo lá no início, em março. Março, abril. Mas levantam, vão pra frente do computador, né? Faz os deveres e tal. Com relação ao livro didático, né? Porque o livro didático é muito criticado. Ele é criticado e a gente nunca vai ter um consenso. Aquela velha história. Uns são a favor do uso, outros são contra o uso. Né? Do livro didático. Vamos pensar nessa situação agora de pandemia. Ele é um recurso valioso. Ele é um recurso valioso. Porque ali está não só o que, e aí é o papel do livro didático. Né? Qual que é o papel desse material didático e desse material por excelência, assim, mais importante, talvez, mais falado dentro do grupo de materiais didáticos, o que ele traz? O que ensinar e o que aprender? O que vai, né? Qual que é o conteúdo? Como? Quando? Né? Em que momento determinado conteúdo vai aparecer? Que lógica que é isso? Existe uma gravação ali. Gente, eu nunca fiz livro didático, mas sempre analisei livro didático. deve ser difícil para eu fazer um livro didático. Não é fácil. É, eu já fiz livro didático como editora. Eu fiz livro didático. É um inferno na... Né? Não é fácil. É, complexo, caro. Complexo. Equipes grandes para fazer. É, e tem melhorado muito no Brasil. A produção editorial, a produção de livro didático no Brasil, em termos editoriais, em termos pedagógicos, melhorou muito. se nós pegarmos aí livros feitos no Brasil para a língua inglesa, por exemplo, até para português, mas eu vou me aventurar mais no inglês que eu topei mais notícia. De 30 anos atrás, gente, o negócio melhorou, mas foi assim, mil por cento. Sabe? Não é o ideal, não, mas já melhorou muito. Também não sei se a gente vai chegar no ideal. E o PNLD tem um papel importante nessa melhora. Sabe? Para ser assim, muito rápido. Então, o ser contra ou a favor é uma coisa que vai... Alô? Pode falar. Ana? Oi. Tinha que estava congelado. Não. O ser contra ou a favor é uma coisa que cada um vai... Tem aqueles que defendem e não defendem. Agora, eu particularmente, e aí é uma posição minha, eu ainda acho que o pior dos livros de dados é melhor do que nenhum deles. E vou explicar por quê. Alguns pesquisadores mostram que quando o professor fala que não usa, se você for pesquisar a fundo, no fundo, no fundo, ele usa. Porque a lógica que ele tem de planejamento de aula ou material que ele leva para a sala de aula muitas vezes é tirado de um outro livro de dados. Ele pode usar aquele que a escola adotou ou aquele que ele poderia ter adotado e estava disponível para ele. mas alguma outra coisa ele usa. E usa na mesma lógica que ele usaria um livro didático. Então, falar que ele não usa, eu desconfio. E mais, como é que a gente vai falar em democratização, em autonomia dos alunos que vão estudar sozinhos, que vão estudar em casa, se aquilo que é apresentado na sala de aula está só na mão do professor? O livro didático não. O livro didático faz com que o aluno, se ele não for nessa aula, ele tem aquilo ali que pode ajudá-lo. Na hora de estudar para a prova, tem aquilo ali que pode ajudar. Então, eu acho que, e acho que nesse momento de pandemia, que é o que um ensino online ou um ensino à distância, não sei qual que é a melhor palavra para isso, mas a gente está com o ensino remoto que na verdade é à distância, exige dos alunos autonomia. E aí, talvez o grande problema com os alunos, na cultura escolar nossa, não se trabalha essa autonomia com os alunos. Então, eles não se sentem responsáveis pelo seu aprender, eles acham que está na cara do professor, na mão do professor. Então, o livro didático, ele tem esse papel também no meu entender, de falar, olha, vocês vão estudar... Nós vamos cair, nós vamos cair agora. Guarda sua frase aí, Renato. nós vamos voltar. Eu vou chamar o Renato de novo. Tá, nós vamos chamar de novo, vocês entram de novo. Nós vamos esperar. Já avisou aqui os segundos restantes, Renato. Voltei, gente. Eu vou... Quando eu canto aqui, quem morre de rir é a Alicia. A Alicia fica rindo de mim porque eu volto cantando. Eu voltei e agora é pra ficar. Renato, cadê você? Ah, entrou. Vamos lá. Renato, tô te chamando aqui de novo. Pronto. Aceita aí, Renato. Isso. Pronto. O que é que você é? O que é que você é? O que é que você é? Viu? Ó, a Alicia vai endoidar que hoje foi jogral, né? Eu cantei, foi corinho. Aqui, você tava falando que a Olga falou alguma coisa que eu perdi aqui. Tinha uma mensagem grande, não sei se era dela. Sim. A Olga comentou aqui, que eu vi assim, rapidinho aqui no comentário, que o livro didático ajudaria na carga da leitura no celular. Né? Essa carga pesada, essa dificuldade de ler no celular. Realmente, é uma opção. Agora, quando você pega a situação do Estado, por exemplo, onde você tem um material que tá regendo esse ensino, mas que seria comum pra todo mundo, né? E sendo que, na verdade, o professorado em cada escola adotou um livro didático diferente, aí ele passa a ficar sem ação. É difícil você fazer as conexões entre o que ele faz lá com o PET, o que ele faz com o livro didático, isso é o professor quem tem que estabelecer. E essa relação do professor com os alunos no caso da escola pública, principalmente na rede pública de modo geral, é muito difícil. Por isso que eu acredito muito mais em soluções locais. Sim. Do que coisa massificada. Eu acho que funciona muito mais porque o ensino é uma interação entre professor e aluno. deixa eu te falar outras coisas, tô vendo aqui, falar outras coisas. O Aquiles, que também sempre participa, falou o seguinte, que acha que nada será como antes, que nós estamos passando por um momento de renovação e que vai ficar explícita a necessidade de profissionais de todas as áreas integrarem as tecnologias. vou juntar mais uma, peraí, Renato, vou juntar mais uma. A Valdiene acredita que a Secretaria de Educação não pensou em letramento digital. Pode comentar. Difícil, sem colocar opinião, difícil de falar, aí você faz opinião. A questão da tecnologia digital, realmente, ela está assumindo papéis que as pessoas não pensavam antes. Os artistas estão tendo que se reinventar, vou começar a fazer a classe artística, fazendo live, sendo promovidos muitas vezes por entidades como o SESC e fazem propaganda deles o tempo inteiro. E os editais, editais de emergência, vai por Itaú, tem um monte aí fazendo edital, BDMG. Até a visita em hospital, a gente tem visto isso na televisão, até a visita em hospital, que não pode acontecer, para aliviar um pouco a saudade, a questão de notícia, estão usando os tablets que mostram essa transmissão como a gente está fazendo aqui para as pessoas. Aproveita e comenta a Amanda também, que falou que espera que depois que a pandemia passar, não predomine o ensino remoto. Olha, eu acho que não, porque eu acho que não predomina, não. Vou te falar por quê. Existe uma necessidade de um encontro entre as pessoas. As pessoas já estão cansadas, né, de não se encontrarem, estão sentindo falta disso. Mas, o que eu gostaria que acontecesse, eu não tenho, eu não vou falar que é esperança, a ilusão que isso vai acontecer tão rápido, tá? É que em termos de educação, talvez, talvez, o presencial se integre com, mas, com, não com o remoto, mas com o uso dessa tecnologia, sabe? Porque se ela ficar só para esse momento, depois vamos voltar para o que era antes, não terá valido nada. Não terá valido nada. Eu acho também que vai ser, vão perder uma boa oportunidade, fazer um negócio legal, né? Então, assim, eu sou super a favor, mas também, nunca fui uma pessoa que fiz esse tipo de interação em sala de aula para ter interação remota. O uso de tecnologia como recurso assíncrono, muitas vezes, de repositório, realmente, de material para os alunos, né? Porque é uma facilidade muito grande para eles, até ecológica, né? Até por questões ecológicas. Mas, se não houver, pelo menos, essa integração de reconhecimento, olha, vamos ver esse vídeo aqui, vamos acessar esse negócio lá fora, vamos conversar um com o outro em inglês, vamos conversar sobre isso aqui em português. Por quê? Porque aqueles grupinhos dos alunos que ficam conversando, né? Eu vejo isso aqui, assim, para quem tem adolescente firme, minha filha, casa é um laboratório, né? eu vejo que fora do horário de sala de aula, eles estão fazendo trabalho em conjunto, sabe? Eles estão fazendo para casa juntos, eles estão brincando juntos, jogando juntos, né? Então, aquilo que não pode, sair lá fora, ficar saindo muito para poder se encontrar, ir na casa do outro, aquele negócio todo, eles estão fazendo, estão se resolvendo. Então, se isso não acontecer em termos de educação, né? não terá valido a pena, sabe? Eu acho que a gente tem que levar essa lição para frente, né? Tinha uma outra coisa que você falou aí, que eu acho que eu não fiz de outra pessoa. Eram os outros, peraí, deixa eu achar. Falando que o pessoal vai precisar integrar, que ficou evidente que a gente precisa integrar as tecnologias, tem um pouco a ver com isso, Tem uma coisa com o pessoal do Estado. A Valdiene falou que acha que a Secretaria de Educação não pensou no letramento digital. É, na verdade, eu acho que ninguém está pensando no letramento digital. A gente demorou, né, Renata? Demorou pra caramba, né, entender. Ela fala outras coisas, deixa eu te falar, a Valdiene participa muito, então ela falou o seguinte, primeiro ela falou isso, depois ela falou o seguinte, que, olha como é que a dinâmica é complicada, os alunos têm que pegar o material impresso, fazer as coisas, tirar foto e enviar para o professor. Imagina, aí ela pergunta, como é que dá retorno individual de uma coisa dessa? Imagina quantas fotos recebe por dia? Pois é, mas eu acho que aí era uma coisa que poderia se resolver se a gente pensar naqueles materiais de autoinstrução, sabe? Ou então, coisa que aconteceu nos livros didáticos de algumas disciplinas há um tempo atrás, não sei se ainda tem, mas aconteceu muito com materiais tipo matemática, física, que tinha as respostas para você conferir lá atrás. Agora, isso é questão de responsabilidade dos alunos, né? É isso que eu pensei aqui agora, Renata, exato. Isso que você... Não pode acontecer. Eu acho que a gente nunca... Bom, a escola básica nunca favoreceu a autonomia, né? Nunca. Tudo chega pronto, entrega pronto. Responsabilidade e a questão da responsabilidade do aluno para a prova aprendizagem. É. Eu tive uma conversa aqui, por exemplo, um dos meninos falou assim, mas eu não acho que eu não estou aprendendo nada. Eu falei assim, mas a gente não tem aula com o professor, mas não é o professor que é responsável pelo seu aprendizado, é o responsável você. Sim. É, o responsável é você. Se você não quiser aprender, não adianta, você não vai querer. Você não vai fazer. Então, você tem que saber por onde vai fazer. Agora, eu acho que a escola não, a gente tem um modelo de cultura escolar muito arraigado que é aquele professor na frente, que é o que está sendo reproduzido na televisão, sabe? No programa de TV e que está por trás dessa questão do que os professores que a gente pesquisou responderam, a gente percebe isso. Uma cultura escolar que a carga está ainda em cima do professor, quer dizer, ele é o detentor do conhecimento que fica na frente, explica, fala e o aluno repositora. demos um passo para trás, né? É. Sabe? E o aluno para o aluno. Então, assim, a gente vê na dinâmica das aulas, se você for olhar, não sei no seu caso, mas provavelmente que o seu filho está tendo, o meu está tendo, outros filhos estão tendo, você chega perto, você passa perto quando eles estão tendo uma aula, você vê o professor falando o tempo inteiro. É. Eu já peguei a situação assim, levanta a mão para mim aí quem tem, não sei o quê. Entendeu? Sim, sim. Ou, fizeram a atividade assim, levanta o caderno aí para eu ver. Eu já peguei essas histórias, né? Que é aquela questão, deixa eu passar para dar visto. Né? Então, essa cultura favorece muito o de passar a perna, o de copiar, né? E desfavorece a autonomia do aluno e a responsabilidade dele no processo. Eu costumo dizer para os meus alunos que 50% do aprender, aliás, 50% do processo ensinar e aprender aqui juntos, 50% é meu, os outros 50% é de vocês. Quer dizer, não adianta eu vir aqui falar, 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 vocês também não fizerem o que tem que ser feito. Ler o que precisa ler, né? Fazer a atividade que você fazer, mandar os para-casas, fazer os para-casas que precisa ser feito, enfim. Como também, não adianta eles fazerem isso se eu não tiver presente. Se eu não guiar o que eles têm que fazer. Né? Então, essa é uma questão de cumplicidade. E a gente tem visto, é uma reprodução em que isso não acontece. Sim. Ó, o Rodrigo, nosso colega, achou muito interessante essa ideia de que você fala aí das respostas, né, dos seus pesquisados aí, a ideia de que o ensino, do ensino remoto como extensão do ensino presencial. A Valdiene, a Morgana, falaram que teve um problema nessa história que não deu tempo, como a pandemia começou ali logo em março, não deu tempo de entregar os livros didáticos da rede pública. Então, tem muito menino que está sem eles, né? E eu e a Ione, que comentou aqui também, vivemos um negócio ao contrário. Gastei aquela fortuna para comprar livro didático e eles estão todos presos na escola. Tinha um tal de levar para o escaninho, ficou tudo lá no escaninho. Está duro o negócio, gente. A Nívia Farate faz uma pergunta, Renato. Você acha que tem fator positivo no ensino remoto? Quais? Acho que tem se a gente tomar consciência do que está acontecendo e ao longo do processo a gente vai se adaptando e vai arrumando sem vergonha de ser feliz. Sabe? Sem medo. Acho que é por aí. Você me falou uma outra coisa do Rodrigo que fala da extensão da extensão da aula e que os professores depois alguém falou que as pessoas não tiveram tempo da pandemia. Eu acho o seguinte, a gente não pode culpar ninguém nessa história porque o professor não teve tempo. O negócio foi feito assim, de uma hora para outra. Aconteceu. O professor está fazendo do jeito que está fazendo essa extensão da sala de aula porque é o que ele sabe fazer, é o que ele foi preparado para fazer. Ele fez a vida inteira. Não só ele, como os gestores também, a lógica dos gestores. Agora, uma coisa que é muito importante, eu acho que pode estar funcionando, mas é isso que eu acabei de falar, a gente tem que estar consciente de que as coisas podem mudar ao longo do processo. E eu tenho visto um pouco dessas mudanças, às vezes mudam o horário de aula, mudam o negócio, é uma confusão danada. Chega o jeito para a gente que é pai, chega o negócio toda hora. e também a gente fica pensando o seguinte, eu acho que o que a gente vai ganhar nisso é a necessidade da valorização e da formação. Formação, eu estou falando de formação continuada, inclusive. Sim. Sabe? Ter cabeça aberta. Eu acho que a gente precisa ter cabeça aberta no sentido de que eu estou fazendo, é o que eu dou conta de fazer, é o que está disponível para fazer, não depende só de um, depende de todo mundo, ao mesmo tempo. Mas, a questão que você fala dos materiais, tem uma situação complicada, porque uns não tem, outros tem, mas está fechado, outros tem, mas não está sendo usado. E aí, não tem essa flexibilidade até para ir lá buscar, porque se precisa dele, você poderia ter ido lá. Agora parece que eles estão fazendo umas visitas, tem que planejar, ir lá, é aquela coisa, aquele protocolo. Agora, o que eu tenho conversado com as pessoas, a gente conversa com o vizinho, conversa com quem você conhece, tem situações assim, mais coisas até surpreendentes, sabe? Eu conheço um caso, uma pessoa que estuda numa escola particular de ensino técnico, de cursos voltados para a área de informática. Aí eu perguntei, como é que estão fazendo com as aulas, que é o que a gente vai vivenciar no CFS, com as aulas de laboratório, de computador. a escola mandou para a casa do aluno um computador daqueles laboratórios, montou o laboratório para cada aluno, mandou o computadorzão lá daqueles grandões de mexer com programação e tudo, enquanto estiver nisso. Então, ele está tendo aula online e fazendo as atividades de programação, de mexerção lá no computador, não sei exatamente o que é, com esse recurso do lado da instituição. É claro que não dá para fazer isso para todo mundo, o pessoal da mecânica no CFS não vai levar material de solto, material de tono para dentro de casa. Também a gente não sabe como que vai fazer. Mas, para o ensino regular, mais tradicional, a palavra não seria melhor, não, mas mais tradicional, propedeutico, a gente vai ter que procurar maneiras de fazer isso. Fazer isso. Stefani diz o seguinte, que é um contrassenso, que o governo do Estado, parece, no caso, ele diz que se o aluno não tem acesso, o aluno pode acessar, então, a TV ou, então, o PET, a coisa impressa e tal. Só que muitas atividades que estão lá demandam pesquisa na internet. Então, não só pesquisa, não só pesquisa, mas também links. Usa, teria que clicar, né? E aí, não tem jeito, né? E aí, ele fala que acha que o trabalho do professor vai ser mais valorizado ainda. Aí, o Teófilo, nosso aluno, ele vai e faz a pergunta para você. Fala que, numa live com o professor Antônio Novoa, o Novoa disse que os professores salvaram a escola durante a pandemia, e que depois que isso acabar, os professores vão ser mais valorizados. Você concorda, Renato? Pergunta do Teófilo. É, o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que, nessa situação atual, as atenções estão mais voltadas para o pessoal da saúde. Se a gente observar na mídia, e a mídia tem um papel muito importante nessa questão de construção de representações, né? de valorização e tudo. A mídia, estou falando a comunicação de massa. De massa, né? Então, a gente tem visto uma valorização do pessoal da saúde, né? Isso aí, sem dúvida. E tem que valorizar mesmo. Eles estão trabalhando mais que todo mundo e, assim, nas situações mais adversas. E num risco, né? É enorme. Não só mais, mas num risco imenso. ali na frente do doente, tudo, né? Que o professor vai sair fortalecido, eu acho que depende dele também. Depende da classe, sabe? Eu acho que depende muito da conscientização do trabalho que está sendo feito. Acho que as pessoas que estão, que têm mais contato com a mídia, devem valorizar esse papel do professor, né? Eu não tenho uma visão romântica disso, como as pessoas, por exemplo, possam brincar muitas vezes, né? Ah, mãe que queria que tivesse ensino em casa, agora está doido para voltar para a sala de aula, né? É. É. E realmente é uma situação muito complicada, porque quando você tem criança pequena, né? Por exemplo, menino de 7, 8 anos, que estão em fase de alfabetização, né? Que precisam, são mais dependentes da figura do professor, né? E aí, até para você segurar na frente do computador para poder assistir a aula, eu sei de caso que a mãe está sentando junto com o menino para poder assistir a aula, quer dizer, a aula é dupla para a mãe e para o menino, né? Então, e aí eu fico pensando, Será que esse menino era para ser aula? Sim, né? Como é que seria? Mas também, se não tiver, eu fico pensando no seguinte, se não houver essa aula, né? Então, vamos deixar o povo sem estudar? É. Sabe? Que é o que a gente vê muito a resistência dos alunos que a Roxane falava, né? E a gente está vivenciando um pouco disso também, né? Essa resistência dos alunos, tá? Você não quer? Mas vem cá, você prefere ficar sem semestre? Você prefere ficar sem um ano de aula? Porque não se tem perspectiva que a gente vai parar de ficar isolado. A gente vai repor, né? Repor presencialmente. A gente não sabe até quando a gente vai ficar isolado, né? Primeiro era dois meses, um mês e meio, dois meses, depois passou, quando chegou em maio, a perspectiva que volta em agosto, julho. Eu recebi comunicado de escola, né? Falando disso. Escolas que eram resistentes a fazer o... Escola de língua, por exemplo, aqui em Belo Horizonte. Resistentes a fazer o ensino remoto, porque tem a questão do método, do material, essas questões, né? Autorais e tudo. De repente, voltaram a fazer. Começaram a fazer com dois, três meses, três meses depois. Enquanto outras já continuaram. E você tem uma ideia, mandando formulários para os alunos ou para os pais de alunos responderem, de comprometimento de não copiar, de não divulgar material, de não... Sabe? Essas questões de direitos... Eles vivem por conta do método criado, né? O método material didático ao mesmo tempo criado. Então, existe um medo muito grande dessas coisas na internet. Sabe? Então, assim, eu acho que a questão da valorização do professor vai depender muito, mas muito do próprio professor, da própria classe. Né? A gente não ficar... A gente, às vezes, ajuda a atrapalhar a gente. É. A gente mesmo fala mal, né? Aí eu vou te falar o Rodrigo e a Beta aqui, trocando ideias, lembrando o seguinte, que eles sentem que os alunos também não tiveram esse preparo para ser... Para ter aulas remotas ou usar ferramentas e coisas digitais, e o Rodrigo completa, assim, o aluno não está sabendo qual é o papel dele também. Claro, a maioria nunca teve uma experiência remota, nem de EAD, nem de nada, né? A gente não sabe o que fazer sozinho. É, na verdade, com a pandemia, ninguém estava preparado para nada. É. Os comerciários não estavam preparados, por isso que é uma pressão danada. Os artistas não estavam preparados, nós, professores, não estávamos preparados, os alunos não estão preparados. Agora, no caso, já os médicos não estavam preparados, estão aprendendo o que é a doença na prática, né? Porque eles não sabiam o que é a doença. Agora, eu acho que nós, professores, com relação aos alunos, é que vamos ter que mostrar para eles qual o papel deles. Sabe? É pensando, refletindo, participando de live, participando de encontros, de conversa, de discussão, se formando, né? Lendo, porque já tem publicações, como eu mostrei em 2020, já tem publicações na internet sobre a questão da pandemia, né? Estando antenado do que as coisas estão acontecendo, trocando figurinha com quem está fazendo, né? Com um olhar crítico, ver o que está sendo feito para falar assim, eu vou fazer isso ou não vou fazer isso? Sim. E mostrar para o aluno, olha, você precisa fazer. Esse é o seu papel. Né? Pensando que você não vai fazer como era lá. O que o Rodrigo fala, por exemplo, na live dele é muito importante. Não dá para dar o conteúdo todo, não dá para ter o mesmo tempo de sala de aula, não dá para ter, não é o mesmo espaço, né? Então, não é o mesmo tipo de avaliação. Uma coisa que me arrepia, por exemplo, é quando as pessoas estão discutindo, mas como é que eu vou fazer para dar a prova? olha, o pouco do cabelo é que eu arrepio, né? É. Então, já vou pegar esse gancho seu para fazer a última pergunta aqui, da Liliane. Sim. Que é justamente sobre isso aí. Ela pede para você falar um pouco mais sobre avaliação, porque como que a gente dá uma avaliação de qualidade sem clonar o presencial, né? Sem... Isso que você falou, né? Os caras aí pirando, como é que eu vou dar uma prova e o aluno vai colar, né? O cara lá na casa dele, como é que você controla? Como que faz para avaliar agora, né? É, eu acho que a gente tem que sair desse endeusamento da prova. Mesmo no presencial, eu já teria saído, eu já saí desse endeusamento há muito tempo. Eu também, estou nem aí para a prova. Olha, eu costumo dizer um negócio há muito tempo, desde que eu estava em curso de idiomas, lá nos anos 80, quando eu comecei, eu já falava dos meus alunos. Isso aqui é simplesmente uma prova, eu estou dando prova porque eu preciso dar prova, mas prova para mim não prova nada para ninguém. Entendeu? Então, você tem alunos que vão super bem com você durante o tempo inteiro, o semestre inteiro, na hora de uma prova, menino, por uma questão às vezes emocional, ou por questões de aquele dia não está legal, ou você fez uma questão, a prova tem questões que não estão muito bem formuladas, sei lá, por algum motivo ele acaba se ferrando numa prova. Então, acho que esse não é o melhor objetivo. Toda avaliação é subjetivo. Essa ideia de que a avaliação é subjetivo, não. Toda avaliação é subjetivo. Uma própria escolha, alguém escolhe o que põe lá dentro e qual a alternativa que é a correta e qual o grau de dificuldade é trazendo. Então, isso é subjetivo. Não existe avaliação subjetiva, no meu entendimento. Tanto é que falar em avaliação, a própria teoria extremo-funcional, a gente fala que é uma questão de interpessoalidade, é interpessoal. Isso é subjetivo. Como não clonar? Que é a ideia da pergunta da Liliane, né? Eu não tenho receita. Eu acho que a gente não tem muita receita, não. A gente tem que aprender fazendo. Mas eu sugeriria o seguinte. Trabalhos de redação, por exemplo, acho que são fáceis de serem feitos. Trabalhos em grupos em que os alunos possam se movimentar entre eles, até porque acabou aquele momento da aula, você tem que promover alguma coisa para fazer. Você não ia dar um trabalho em grupo para eles fazerem? apresentarem, não sei o quê, então eles têm que fazer. Apresentações, eu acho que é uma coisa interessante para serem feitas no momento. Produzir vídeos, sabe? Não é só o professor que pode produzir vídeo, eles também podem produzir. E aí eu vou lembrar aqui do Vicente e da Vera, que fizeram aquele livro Mãos à Massa, que uma série de ferramentas para os alunos produzirem, para ser usado com os alunos, tanto o professor usar quanto os alunos usarem para poder usar a tecnologia em prol da questão da língua. Definitivamente, eu acho que a tal do teste, prova, não funciona. Estou falando em ensino de língua e eu sei que para algumas disciplinas essa lógica parece estranha, porque elas são muito... Por exemplo, a gente tem professor que a gente vê que o professor criou na casa dele um negócio que tem um quadro assim atrás, que ele possa usar como se fosse um quadro, porque ele precisa mostrar o raciocínio matemático, o raciocínio lógico da coisa e tal, de se demonstrar para o aluno. E o ver, às vezes, é mais fácil do que o menino ouvir só no áudio. Esse raciocínio. É uma opção? É. Agora, para avaliar, não sei, eu acho que dá uma bateria de exercício e ele vai ter que fazer com consulta. E quem disse que ali ele não trabalhou para caramba, não fez, não se empenhou? Eu acho que o foco da avaliação não é só o que ficou de retido, sabe, de educação bancária, como diz o Paulo Freire, que ficou depositado ali. Mas, a questão do esforço, do que se conseguiu fazer dentro dessa possibilidade. Eu acho que é por aí que a gente vai ter que ver o processo. É. Eu acho que é mais difícil. Aqui, Stefani está lembrando uma coisa importante aqui, que, às vezes, a ordem vem de cima, né, Renata? Essa coisa de dar prova. Às vezes, a escola obriga você, tem algum regulamento. Gente, põe os links aí, gente. O Vicente está falando aqui do mão na massa. Põe o link, gente, para o pessoal pegar. Se vocês tiverem condição aí, para mim, aqui não dá. Mãos na massa é fácil. Para digitar mãos na massa, você é rápido. Está na parábola, né? Mas, se vocês tiverem link por aí, Alícia, se estiver por aí, bota o link do YouTube do aula aberta. O pessoal ir lá, se quiser ver de novo. Tem gente que chegou atrasada aqui. O pessoal falando aqui, prova via internet, bateria de exercício é uma ótima substituição para isso que você falou aí. Uma ótima substituição para as matérias mais exatas. o Vinícius falando é o aluno que tem que buscar conhecimento. É difícil, né, Renata? Tem que pensar invertido, né? Tem que pensar diferente agora, né? É, eu acho que a gente tem que estar aberto. A questão é cabeça aberta, sabe? Assim, professor, a gente ouve muito falar de médico, estuda a vida inteira. O professor também tem que estudar a vida inteira. É, a vida inteira, é. Não dá, eu não sou o mesmo professor que eu fui há 30 anos atrás. Eu comecei já tem 33 anos, então eu não sou o mesmo professor de 30 anos atrás. É. Né? Engordei, cresci, branquei o cabelo. Ah, eu também, olha, estou cultivando. Estudei muito, ralei muito, então trabalhei muito, já trabalho até hoje, mas assim, a gente não é o mesmo, sabe? Eu acho que todo mundo precisa, você pode usar. Olha, eu posso usar hoje técnicas de ensinar, eu usei há 30 anos atrás, o que eu aprendi com um professor meu antes de eu ser professor, que funcionaram, e eu posso tentar replicar com os alunos e pode funcionar. Sim. Né? Essa questão de que o Ficou no passado não se usa mais, usa sim, por que não? É, depende do que você quer, Por que não? Isso. Né? Quando assim, certas coisas que são novas, né? São usadas, pessoas pensando em o que que é tão novo assim, o que que eu fazia sem isso? Né? Né? Então assim, agora a questão da imposição, que foi o que a menina falou, né? Existe. Agora eu percebo, eu não sei se todo mundo, mas eu tenho percebido em alguns lugares, conversando com as pessoas, porque também não dá pra gente ficar observando tudo, né? Porque a gente não tem acesso às aulas, às escolas, mas conversando muito, e assim, conversar com o pai de aluno é uma coisa muito interessante, acho que pesquisa com o pai de aluno agora, ia ser uma pesquisa, sabe? Pra quem quer fazer alguma, procura com o pai de aluno, eu acho que ia ser uma boa, sabe? Porque eles estão sofrendo o negócio na cara, estão vendo a coisa acontecer, porque você manda o menino pra escola, você não vê a coisa acontecer lá, aqui você, né? Agora em casa, você tá vendo. Mas conversando, a gente percebe que em alguns lugares, mudaram essa lógica, sabe? Mudaram essa lógica de prova, sentiram que não dá pra ser com aquela lógica. Agora, a imposição, um dos dados que a gente tem na pesquisa, é justamente a questão da imposição, que os professores criticam muito em termos de julgamento, é o caráter não democrático da decisão de se fazer ou não fazer o ensino remoto, ou de usar determinada ferramenta e não usar outras. Em alguns lugares, deixaram a critério de cada professor usar a sua. em outros lugares, não, nós vamos usar essa, essa e essa. Não sei qual que é a melhor situação, cada uma adequa a cada contexto, eu acho que não dá pra julgar dessa forma, né? Mas, eu não sei se eu vou poder falar aqui, sabe? Eu costumo falar em sala de aula pra professor, quando eu tô dando coisa pra professor. A gente tem que ser um pouco subversivo, sabe? Das regras. Sim. Sabe? A gente tem que saber onde que eu posso... Tá, eu tenho regras a seguir. Eu trabalho numa instituição, eu tenho regras a seguir, mas onde que eu posso dar o meu toque ali? Às vezes, nem burlar a regra, nem ser tão subversivo. Mas onde que eu posso mexer? Sabe? Tem algum lugar que eu vou poder... Acho que a gente tem que ser um pouco nesse sentido. E é aí que você se faz professor. Você se sente mais... capaz de tomar pé da sua situação e não deixar que você seja apenas executor de aula. É. Dador de aula. É. Né? Você tem que ser professor no sentido de elaborar, de criticar, de mudar, de reverter a situação. Você é um profissional que vai tomar decisão. Não um profissional que vai simplesmente executar. Sim. Né? Eu costumo falar muito assim... Eu já tô... Eu sei que eu tô falando demais, mas eu costumo falar assim... Quando um médico fala não, você não vai trabalhar porque você não pode, todo mundo obedece. Quando o professor fala faz assim, nem todo mundo obedece. E o professor tem que ter essa autonomia de falar, olha, ele é o profissional. Ele é o capacitado pra falar. Se dá ou não dá pra fazer assim. Sabe? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que ter mais voz como professor. Sim, sim. Protagonismo, né? O tal do protagonismo. Renato, eu vou te agradecer muito, muito mesmo. Gente, o Renato, trabalho juntinho com ele lá na coordenação do Pós-Link. O Renato fica com a parte dura do negócio. Eu fico com a parte promocional. A gente faz muita furdunza. Como é que é a palavra? Muita balbúrdia. Muita balbúrdia. Né, Renato? Lá não é o programa. É o programa. É o programa. É o programa. Pra quem não conhece, o programa de pós-graduação em estudos de linguagens, que é no Cefete, aqui em Belo Horizonte. Quero agradecer muito que você tenha topado, Renato. Vamos ter outras oportunidades também, né? De falar sobre isso. Essa experiência ainda não acabou. Nós vamos viver ainda uns meses descobrindo coisas, né? Quero agradecer a participação desse monte de gente aqui. Na hora que termina aqui, o Instagram conta, mas a gente teve sempre aqui uma média móvel aí. Tá na moda falar em média móvel? É uma média móvel de 70 pessoas. É muito mais que isso, né? Pensando os que entram, os que saem. E, gente, tá tudo no YouTube. Só ir lá. YouTube, aula aberta. A do Renato amanhã já estará lá. Amanhã ou depois. 24 horas aqui na IGTV. Depois vai pro YouTube. Renato tem um monte de coisa na internet. Se vocês quiserem pesquisar por ele, pelas pesquisas dele, os artigos que ele publicou, livro publicado. Tudo pré-pandemia, né? Mas isso que ele tá dizendo tá super articulado ao que ele já vinha fazendo. e quero agradecer os estagiários, né? A Ângela Vasconcelos, de Letras, que tá aqui, dando suporte. A Alícia Teodoro, também, de Letras, do Cefete, dando suporte aqui pra aula aberta. Muito obrigada a todos. Obrigada, Renato. Até logo, né? Te agradeço a oportunidade, te agradeço a parceria, te agradeço a paciência. Que isso. Tem muita coisa junto pra fazer. Isso. Até a próxima reunião. Que é toda hora. Tá bom, mas tem breve. Valeu. Até mais. Tchau, gente. Até logo. Boa noite. Pra bom fim de semana. Ana. Tchau, Ana. Tchau, Ana. Tchau, Ana. Tchau, Ana.